Pessoal, hoje nós estamos com mais um vídeo para você Da tradicional feira de quarta-feira aqui no município de Altinho, Agreste de Pernambuco Pessoal, eu agradeço a cada um de vocês aonde nós vamos estar aqui mostrando para vocês esta feira livre Lembrando que nós estamos aqui na praça Dr. José Júlio Rodrigues Filho Isso, acertei, não errei dessa vez Júlio Rodrigues Filho, ali a igreja Matriz Cartão postal aqui da cidade de Altinho Nos acompanha, nós vamos estar mostrando muitas coisas para vocês aqui Comidas típicas Aqui a feira, vamos mostrar a feira da Béspera de São João, hoje é 23 de junho Aqui a barraca do Fogueteiro, pessoal Tem a barraca do Fogueteiro aqui, pessoal A gente vai adentrar aqui, começando aqui pela feira de roupa, pessoal Olha, muitas roupas aqui Roupas para você vestir e se sentir bem, pessoal Muitas roupas aqui, pessoal, pessoas comprando E nos acompanha aí que tem muita coisa que nós vamos mostrar hoje Desde já Já quero mandar um abraço para você com o terreno nosso aqui Do município Dessa região aqui, né? Do Agreste Você que está em outro estado, muitas pessoas, né? Eu estou muito feliz porque vocês estão nos acompanhando aqui, né? De outros estados pessoais Pessoas Ó, aqui é o comércio local aqui, ó E aqui vocês observam aqui que a praça está interditada, pessoal Mas eu acredito que dias melhores virão Onde muitas pessoas vão estar aqui Sentado nesta praça, conversando Contando histórias Ou até contando O que passou durante esse período de pandemia Aqui, pessoal, a rede Tem umas redezinhas aqui Para você botar na varanda da sua casa Olha aí que redezinha Bacana aqui, ó Vamos perguntar o preço das redes Vamos perguntar aqui, pessoal Olha que rede bonita aqui, ó Está quanto, amigas, a rede aqui? Está a partir de quanto? Tudo bom? Tudo bom Ainda aí é 60 A partir de 60 reais, né? É, a partir de 30 Ah, a partir de 30 reais 30 até de 100 reais Qual é? Me mostra uma de 30 aqui, por favor A de 30 é aquela ali Ah, ali do canto, né? De lá Olha ali, pessoal Aquela de lá é de 30 reais A partir de 30 reais você compra Uma rede aqui Na feira livre de Altim E essa feira, pessoal Ela estava Parada, proibida, né? E Graças a Deus as coisas têm melhorado um pouco Aqui em casos Dos casos Né? De Dessa doença Olha aqui, pessoal Aqui mais roupas Aqui, ó Sombrinhas, chapéu Olha aqui E aqui tem aquele feijãozinho de corda, pessoal Olha Já faz parte aqui da comida típica do São João Aqui, ó Feijãozinho de corda aqui, ó Tá quanto feijãozinho de corda? É Dois mois por cinco Dois mois por cinco E ele já de buiado, assim É dez Dez reais Olha aí, pessoal E é de buiadozinho na hora ali, ó Tá vendo, pô? Que bacana Muito bom Olha aqui, pessoal Você que se vier pra cá Com turismo aqui Lembrando que aqui na nossa região Tem bastante Pontos turísticos aqui, ó Ó O turista gosta desses A turista, né? O turista gosta desse chapéuzinho aqui, pessoal Ó Que chapéuzinho bacana Tá vendo? Aqui é a banquinha de meia Ali a gente vai mostrar um pouco do artesanato ali Vamos lá, pessoal Eu já quero pedir Eu quero pedir a cada um de vocês Né? Que nos ajuda bastante Você não sabe o quanto nos ajuda E também É Não vai tirar o seu tempo também Né, pessoal? É só você É aquela ajuda do like Você deixar Aquele famoso gostei Só apertar aí na tua tela E Vai estar nos apoiando Nos incentivando A estar gravando mais vídeos aqui Deste lugar, pessoal Não só desse, né? Mas nós vamos estar em breve É porque as condições São poucas Para nós estar Se deslocando Para outra cidade Mas eu acredito Que através do seu like Isso vai me ajudar Bastante Né? E Futuramente Nós estaremos É Fazendo Toda a greste aqui de Pernambuco Nosso desejo Futuramente Isso só vai depender do seu like, pessoal Para nós fazer Toda a greste aqui de Pernambuco Todas as feiras Mostrando a cultura Mostrando o que tem de melhor Aqui Dessa região Né? Nordeste A greste Pernambuco Pessoal, aqui Já que Hoje É a Béspa Béspa de São João Hoje é o dia De fazer aquele churrasquinho Em casa Sabemos que não pode fazer Fecha, pessoal Mas a gente pode fazer Nas nossas casas Aqui, pessoal Ó Tem aquele Aquela churrasqueirazinha Bacana aqui, ó Ó Churrasqueira bonita aqui, ó E aqui Ó Muita coisa aqui Do Da cultura aqui, pessoal Aquela pazinha ali, ó O ralador de coco Ó Ali o ralador de coco, pessoal Tem aquela greia Você compra A churrasqueira E aqui tem a greia Tem a A tradicional Vassourinha de De palha E também tem um ralo aqui, né? Tem um abanador ali também, ó Aqui tem uns clientes aqui Pessoal Comprando Feliz da vida aqui Com Os produtos aqui De seu João do Ralo Ó Ó o ralinho aqui, ó Isso aqui faz parte, pessoal Faz parte Né? Porque É com esse ralo aqui Que muitas comidas típicas São feitas Tá quanto, ralo? Olha, é doze ralo Doze ralo Ó, seu João Seu João do Ralo tá aqui, ó Aqui, ó Isso aqui é muito importante Aqui Fazer a canjica Fazer a palmanha Fazer a canjica Hoje é a bespa Isso mesmo Eu acho Uma das Das melhores festas Porque a festa que tem comida É festa Festa sem comida Não é festa, né? É a festa Melhor que tem no mundo É a melhor que tem Isso É a festa Melhor que tem É a festa Se anima Se anima Encontra Encontra as famílias As pessoas que às vezes Estão em São Paulo Tá no Rio de Janeiro Tá na Bahia Tá na Minas Gerais Mandamos um abraço Pra todas essas pessoas E vem Vem visitar Isso São Paulo Tem muita gente lá Tem muita gente São Paulo Abençoado Abençoado De pressão Gréia 10 Gréia 10 E o fogo O fogo de caivão Ali O fogo de caivão Tem de 20 Tem de 30 Esse aqui por exemplo É quanto? Tem de churrasqueira de 50 50 reais É a churrasqueira Essa aqui é a churrasqueira E o fogo Esse é o conhecido Fogo de caivão Aí é quanto aquele? 30 30 reais E esses mais pequenos aqui? 20 reais Olha Seu João do Ralo Seu João Obrigado seu João E a gente continua aqui Com o nosso trabalho Vamos Jesus Valeu Olha pessoal Aqui Balde, bacia Utilidades para Para o seu O seu lar E aqui pessoal Tem mais roupas Shorts Camisas sociais E ali pessoal A gente vai mostrar Tradicional Comida típica A tapioca O beiju Aquela tapioca E aqui tem ralo Tem ralo também Tá vendo? Eu disse para vocês Que não pode faltar Aquele ralinho E aqui tem aquele beiju Aquela tapioca Vamos estar perguntando O preço de cada produto Aqui para vocês E aqui tem a goma A goma Está quanto a goma? Para fazer a tapioquinha 7 A maior E de 5 E o beiju está quanto? 2 2 reais Olha aí pessoal 2 reais A tapioca com coco 2 Sem coco É Sem coco É 1 real E com coco É 2 reais Olha aqui pessoal O coquinho Sai quentinha na hora Aqui pessoal Olha que maravilha Pessoal Está vendo? Aqui é bonito demais De se ver Já está saindo Aí Essa é a tapioca Açaína tapioca com coco Olha aí Bacana pessoal E aqui Olha o banquinho O banquinho da tapioca Pronto pessoal Aí a gente vai Mais para frente Procurar Mais algumas comidas Típicas Para estar mostrando Para vocês Aqui No nosso canal O canal do Xavier E aqui tem galinha Pessoal Tem galinha também Olha Está vendo pessoal? Vou perguntar ao galego Quanto está aquele frango ali Está um frango muito bonito Pode ser que vocês Queiram saber o preço Das galinhas Ô galego Esse frango está quanto galego? Trinta reais E essas duas franguinhas aqui? Trinta e cinco Cada um ou as duas? As duas Trinta e cinco pessoal Trinta e cinco Valeu A gente vai seguindo aqui Já agradecemos Ao galego Aqui tem aquele lanche Pessoal Ó O pastelzinho pessoal Eita é bom demais Está quanto pastel? Três reais Três reais o pastel E a coxinha? Coxinha grande Quatro reais a coxinha Peraí Valeu? Sim pessoal Tem a carne também Não pode faltar né pessoal Se hoje é bespa Tem fogueira Em alguns lugares Tem que ter aquela carninha também Né pessoal? Mas vamos perguntar Quanto está o preço Da carne de boi aqui Olha aqui Carne de boi bonita Está quanto o quilo Da carne de boi amigo? Ah vinte e cinco Vinte e cinco né? É Vinte e cinco Para assar Vinte e oito a trinta reais Vinte e oito a trinta reais né? Olha aí pessoal Se você quiser vir comprar Uma carninha aqui Na frente do açougue né? Sua Porco Aqui ó Pezinho de porco está quanto? Três reais Três reais Olha aqui Como é o nome do amigo? Miro Miro Seu Miro Seu Miro Miro Machante Bistequinha de porco Dezessete reais Dezessete reais ó Bacana E o Mocotó seu Miro? Mocotó é vinte Vinte reais Xavier vai agradecendo Pela simpatia seu Miro Um bom trabalho aí Olha aí pessoal Aqui ó É de frente do açougue aqui pessoal Beleza? E tamo junto Vamos Dando continuidade ao nosso trabalho pessoal Tem aquela Sharkzinha aqui pessoal Aqui é assim pessoal Aqui a gente mostra Tu está quanto o preço da shark amigo? Quarenta reais o quilo Essa é a ponta de aguia é? Olha aí pessoal Quarenta reais o quilo E o peixe bacalhau? Olha aí ó Esse aqui é o tradicional da Semana Santa pessoal O bacalhau Mas tem aqui Né? Na Feira Livre hoje Aqui mais roupa pessoal Lindas roupas Olha que roupa bonita Pessoal A gente já mostrou um bocado de coisa pra vocês E a gente não Adrentou ainda no fluxo maior Da feira Acompanha nós Que vai ter Muito mais coisas ainda Pra mostrar Pra vocês aqui Feijão maduro Olha aqui O feijão maduro pessoal Lá na frente Tem muito milho É claro que Nas comidas típicas De São João Não pode faltar o milho O milho Ele é o Ele é o principal Ele é o Ele é o principal de tudo Pra as comidas típicas É o milho Né? Aqui tem mais tapioca Aqui pessoal Aquela farinha de milho Pessoal Farinha de milho Eu já tenho mostrado em alguns vídeos aí A farinha de milho A tradicional farinha de milho E a gente vai seguindo A gente fez dois vídeos pessoal Esse é outro vídeo Um videozinho mais completo Mais detalhado pra vocês Onde nós estamos mostrando as coisas Com mais detalhe pra vocês Olha o feijãozinho de corda Aqui ó De boiadozinho na hora Tá quanto? Oito reais Oito reais É a bolsinha ou o quilo? O quilo O quilo né? Tá certo Obrigado Lembrando pessoal Que a gente começou a mostrar a feira Lá na praça Júlio Rodrigues Filho De frente à Igreja Matriz Agora nós estamos aqui Na praça Doutor José Ferreira de Lima Pessoal Também está interditada Também ó Ó Mas nós temos esperança pessoal De futuramente isso aqui Ser É Da continuidade A pontos de encontro Onde os senhores As senhoras Os jovens Os meninos Né Marcam um encontro Aqui E para bater aquele papo Aquele papo bacana Aqui a gente vai perguntar pessoal O preço do milho O preço do milho hoje aqui ó Olha O milhozinho aqui ó Tá quanto o milho? Tá quanto o milho? Tá quanto? 50 reais Tá quanto a mão? 25 a mão 25 reais a mão E 2 reais de milho é quanto aqui? 2 reais de milho é 4 4 espigas por 2 Olha aí 4 espigas por 2 E aqui tá o nosso amigo aqui ó O homem da fruta e da verdura É o Bel Olha aí pessoal Esse é o Bel Que passa aí Nas ruas com o seu carro Vendendo frutas e verduras E Hoje tu tá vendendo milho? Tô Tem ainda? Tem Vamos mostrar a promoção aqui Vamos mostrar aqui o milho do Bel 5 por 2 5 por 2 Quebradinho na hora Ô Bel Mas tem aqui o Chorinho né Bel Rapaz Mas parece que quem tá chorando é você rapaz Só porque eu falei Comprou o carro né Tem Chorinho não Chorinho é pouco Rapaz aqui quem chora Não é o cliente não Quem chora é o vendedor né É Aqui pessoal Quem chora é o vendedor Porque quando eu perguntei o Chorinho Quem ia chorando era ele pessoal Eita pessoal Olha aqui que bacana Olha Deixa eu registrar pra vocês aqui O movimento Como é que está aqui hoje o movimento Olha que é gente aqui pessoal Eu tô observando ali pessoal O que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco é Rapadura rapaz Tem rapadura aqui na feira livre De quarta-feira aqui Nesse dia 23 Bespa De São João Dia da fogueira Que pena que não pode fazer fogueira né pessoal Olha aqui pessoal Aqui a farinha Olha a farinha de milho pessoal É a tradicional farinha de milho Quem é que se lembra Desta farinha de milho aqui pessoal Esse aqui é o milho seco Torrado e moído Pra fazer essa farinha aqui Eu me lembro que quando eu morava no sítio Meus avós já faziam isso aqui pessoal Farinha de milho E comia com café Isso aqui ó Café quente E aqui tem aquela famosa Rapadura Olha Olha aqui ó Rapadura Top Top Vou perguntar aqui Um amigo Ele tá moendo o coco Ali ó Aqui é assim Você compra o coco E já leva o coquinho Já Rapadozinho Vamos perguntar o preço Da rapadura Tá quanta rapadura? 3 reais 3 reais aqui ó Qualquer uma né Qualquer uma A batida O tradicional Aqui, essa é a tradicional E essa daqui é a batida, pessoal 3 reais aqui Pronto, pessoal Perguntei pra vocês Aqui é assim, pessoal Aqui o Xavier filma E pergunta pra você o preço das coisas Né? Se você não é um inscrito Não é um seguidor nosso Se inscreve que é de graça É só apertar aí nessa letrinha Se estiver vermelho é porque você não está inscrito É só escrever E também apertar na sinetinha Pra você ativar notificações Pra que serve ativar notificações? Serve para quando a gente Postar vídeo Você receba a notificação Dos nossos vídeos Aqui, pessoal Tem aqueles temperozinho aqui Coloral, cuminho, alho Muita coisa bacana Aqui, pessoal E não podia faltar o álcool gel Ali do lado, né, pessoal Olha Tem Muita coisa aqui Tem um gengibre ali, ó Olha, rapaz Vamos Pra frente Que atrás de gente, pessoal Aqui é o setor do milho Setor do milho Olha, pessoal Tem um milho já Olha o milhozinho aqui, ó Olha o milhozinho assadinho aqui, ó Assadinho na hora Olha aqui, ó Quer milho aqui, ó Tá quanto milhozinho assadinho? Bota o milho pra assar aí Um real Bota pra assar, meu filho Já tá cheio no isopor ali, né? Olha aí, ó, amiga aqui O dia todinho O dia todinho vendo, né? Olha aí, ó Valeu Olha aqui, ó Olha aqui o meu amigo aqui, ó Olha o meu amigo Simaro Olha o meu amigo Simaro aqui, ó Rapaz, e cadê o imbu? Acabou, não foi, Simaro? Acabou, só para o ano agora, né? Só para o ano agora, né? Aí você tá com o milhozinho Sempre negociando Machista, Pará Machista da terra Machista da quanto, esse machista da terra? Machista, dois reais Dois reais E o maior ali é um real Esse molhão Olha aí, esse é o machista É o machista do Pará, é? É aquele lá É o do Pará Pará Quanto? Dois reais o maior E o menor é um real Os menores é um real E o maior é dois reais Dois reais, Pará Dois reais aqui, ó O machista tradicional aqui É do mato Da terra Milhinho a seis agora Filhos do Sabupilho Seis por... Seis por dois Seis por dois, ó, pessoal Seis por dois aqui, ó Novinho, novinho Quebrado hoje, foi? Olha, e o troca? Será que vai voltar o troca? É, Deus queira Porque a gente... É Depende daquilo ali Depende daquilo ali Eu mesmo, eu dependo Como eu dependo das gravações Eu dependo Tá registrando lá Aquela feira Beleza? Valeu E aqui tem um carroceirozinho aqui, pessoal Ó Pra levar o seu milho Levar A sua feira A gente chega aqui Tá o Badé aqui, ó Do Coco Comendo milhozinho Quer não? Obrigado, Badé E aqui o nosso amigo Zé de Pedro Zé de Pedro Rapaz, você... Tá degustando o milhozinho, né Zé? Bom demais, né? O milho vem agora mesmo Vocês vão comprar, né? Eita, rapaz Bom demais, né? Pra fazer uma paneladazinha, é bom Eita, não tem aparelha, não Eita, não tem aparelha, não Que a gente vai entender Que é dos melhores queijos no Badé Que tem pra gente comer Obrigado, gente Olha aqui É ele aqui, né? É o Lula do Limão Luí do Limão Luí do Limão, olha aí, ó Beleza? Valeu, meu irmão, um abraço Valeu E o Coquinho verde tá quanto? Tá 3 por 5 e 4 por 5 3 por 5 e 4 por 5, pessoal E o pessoal tão pegado ali Comprando e vendendo milho, ó Olha que milho aqui, pessoal Tá quanto a mão do milho? 30 reais E se alguém quiser mais pouco, é quanto? 3 por 2 3 por 2, ó o amigo aí, ó Diretamente da onde? Bonito Bonito, né? Terra das Águas E aqui, pessoal, tem mais aqui Tá na riqueza do São João, né, amigo? Isso é uma riqueza Queremos mandar, pessoal Fez bem Samuel aqui Falando de milho Você quiser milho Procure o Rei do Milho Pessoal, nós vamos até pegar o cartãozinho dele Pra nós estar passando o número dele Rei do Milho É o homem que distribui milho Para todas as casas de pomônia Um abraço, meu amigo Rei do Milho E o seu filho Do Grau Esqueci até o nome agora, pessoal Olha a carrada de milho aí, pessoal É o Davi do Grau É o Samuel me auxiliando aqui, ó Davi do Grau Um abraço, Davi do Grau É o Rei do Milho Davi do Grau também Pessoal Eu agradeço a cada um de vocês Espero que tenham gostado do nosso trabalho, pessoal Nós temos muitos trabalhos a fazer aqui na nossa região E eu vou me despedindo de vocês Agradecendo Pelo apoio Pelo incentivo Porque Olha, rapaz O Grau aqui, ó O Grau Cadê o dinheiro? O Grau só quer dinheiro, Grau Tá comprando milho, hein Olha o Grau aqui, ó E a dancinha pra nós terminar Hoje é quarta-feira Hoje é quarta-feira, amanhã é domingo Mas, rapaz Valeu, Gaú Olha o Gaú Nós vamos agradecendo A cada um de vocês com essas imagens aí Do nosso amigo Gaú Sempre aqui nas feiras Aqui alegre Até breve, pessoal Tamo junto Até breve, pessoal Tamo junto